Hello galerinha do YouTube, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês um vídeo, acredito eu, que quase ninguém mostra, mas como aqui eu compartilho tudo com vocês, são vocês que fazem o canal crescer, eu vim compartilhar com vocês quanto ganha um canal com 200 mil visualizações. Você sabe quanto ganha? Não? Então bora lá que eu vou te mostrar. Bom gente, tenho aqui o meu celular na minha mão, vou deixar passando os prints aqui pra vocês, pra vocês poderem enxergar o que eu tô falando, mas eu estou pegando aqui, ó, no meu celular, já pra compartilhar tudo com vocês. Eu peguei três vídeos mais visualizados aqui do canal, lembrando que eu tenho dois anos de canal e fiquei um ano parado, então é um ano de vídeo, são 239 vídeos que eu tenho aqui no canal e dos três que foram mais visualizados, vou mostrar pra vocês o ganho desses vídeos. Pra quem tá começando o canal ou pra quem já está aí, né, há um tempo, sabe ou não sabe que pra fazer a harmonização do canal precisa ter 4 mil horas assistidas e precisa ter mil inscritos. vídeos é fácil? Não, gente, não é fácil. É muito difícil. O conselho que eu dou é postar vídeos diariamente pra você atingir a monetização. Depois da monetização, aguardar as visualizações para os ganhos aqui no YouTube. Vamos lá no que interessa, né? Bom, gente, então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o YouTube Studio, que é um aplicativo que nós temos gráficos dos ganhos, dos públicos, dos anúncios, que os anúncios também são pagáveis. Então, quem pula aí o anúncio, o YouTube não paga e quem assiste o anúncio, a gente ganha também. Fora os anúncios, também tem Superchat, tem Seja Membro. Isso aqui eu não tenho no canal, gente, que eu acho muito injusto, né, você pagar pra me assistir. Então, isso daqui eu não tenho no canal. Eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, eu vou deixando aqui também, tá? Passando pra vocês, pra vocês verem o ganho. Tenho aqui o maior vídeo de visualizações, 220 mil visualizações. Eu vou começar pelo mais baixo, que foi o vídeo da geladeira, minha geladeira duplex, né, de duas portas Brastemp, que eu fiz aqui no canal. Deu bastante visualização, deu 92 mil visualizações. E o ganho nesse vídeo foi 173,91 dólares. Quase 174 dólares nesse vídeo de 92 mil visualizações. Esse foi o menor, dos maiores, esse que teve menos visualização, esse foi o ganho. E tem outro também, tem o da minha máquina de lavar também, que eu fiz a resenha da máquina, deu 124 mil visualizações. E nesse vídeo de 124 mil visualizações, eu tive o ganho de 188 dólares, 7,8 centos. Acho que é assim que fala, né, gente? Então, gente, esses dois que tiveram menos visualizações, teve um ganho, né, significativo, né, porque tem que agradar, tem que ser um bom conteúdo pra agradar muita gente, pra muita gente assistir. Então agora vamos pro vídeo de 200 mil visualizações. Tem o tour pela cozinha modulada na loja Mara Brás, que eu fiz também há um ano atrás. Esse vídeo deu 220 mil 919 visualizações. E o ganho desse vídeo foi 89,15 dólares. Aí vocês perguntam, poxa vida, mas como isso? 250 mil visualizações e ganhei menos com o vídeo. Sim, gente, foi o que eu falei no começo. Os anúncios contam como ganhos. As horas, os minutos assistidos, né, que são minutos os vídeos. Os minutos assistidos também contam, então, assistiram menos esse vídeo. Mais pessoas assistiram, mas assistiram menos. E o da máquina, menos pessoas assistiram, mas assistiram mais tempos do vídeo. Então, gente, views mesmo conta como ganho também. Mas em questão de minutos, foi esse o ganho somando tudo. E esse vídeo, gente, em tempo real, eu tenho aqui, ó, tudo certinho, ó. Em tempo real. 172 pessoas em tempo real assistiram esse vídeo. Então, gente, agradecer, né, a quem tá assistindo. Quem vai assistir esse vídeo também, agradecer. E sinta-se abraçados aí com o meu carinho e gratidão a todos. Bom, gente, vocês devem estar se perguntando, né, por quê, né? Lili, por que você tá fazendo um vídeo desse, mostrando? Gente, porque desde o começo do canal, eu sempre disse que vocês... Eu sempre serei transparente. É o meu jeito. Eu sou assim. E também, às vezes, as pessoas têm dúvidas, né? Tem gente que é inscrito. Tem gente que assiste canal grande. E, às vezes, vê lá, é 200 mil visualizações. E, às vezes, vê 70 mil visualizações. E pensa que o de 200 ganhou mais do que o de 70. Então, gente, isso é relativo. Nem sempre muita visualização dá muito ganho. O que importa é os anúncios e os minutos assistidos, né? Que vocês assistem aqui no canal, sem pular os vídeos e tal. E é isso aí, gente. Então, agora, com um ano de canal que eu tenho, eu vou mostrar pra vocês o meu ganho geral de um ano de canal. O quanto que eu ganhei com os 239 vídeos que eu coloquei aqui. Todo o período do canal, gente, um ano, né, que eu gravei e coloquei aí pra vocês assistirem. Deu 777,21 dólares. Somando, é relativo, depende do dólar, né? Como que tá a cada mês que recebe. Eu recebi de 3 em 3 meses, né? Porque você precisa fazer 100 dólares pra poder retirar esse dinheiro. Então, eu ganhei, em média, 3.800 reais até agora no YouTube, né? Revertendo do dólar pra real. 3.800 reais em média. Como eu falei, que sempre vou ser transparente com vocês. Algumas coisas eu evito de falar aqui no canal. Porque não expõe só a minha vida. Expõe a vida de outras pessoas. Então, algumas coisas eu evito, né? Mas muitas coisas acontecem. E quem tá de fora não sabe o que acontece, né? Então, esse dinheiro do YouTube que eu ganhei esse tempo todo, eu nunca usei, gente. Eu doei esse dinheiro. Aí, vocês devem estar se pensando, né? Pra quem eu doei? Bom, gente. Todo o dinheiro do YouTube que eu pego, eu dou pra minha mãe. Porque minha mãe, ela... Eu não tenho muito, mas a minha mãe, ela tem muito menos. Então, é uma pessoa que precisa desse dinheiro. Eu dei tudo pra ela. E todo o dinheiro que cai, eu ainda dou pra ela. Pra ela ter o básico dentro de casa, que é alimento, né? Que esses anos aí que eu fiquei parada, tava uma situação difícil. E vocês devem também ver eu fazendo as coisas aqui dentro de casa, né? Que agora a gente tá em reforma. O dinheiro da reforma é com o trabalho do meu esposo, né? Que ele trabalha, graças a Deus. A gente junta o dinheiro, a gente reforma, a gente compra nossas coisas. Mas eu não posso deixar meu marido sair de 5 horas da manhã pra trabalhar. E chegar quase 8 horas da noite, pegar o dinheiro dele e levar pra minha mãe, né? Então, gente, assim, a gente ajuda, assim, ele não é uma pessoa ruim. A gente ajuda, assim, como a gente pode, né? Vocês devem assistir aí no canal, que eu sempre tô comprando uma coisinha pra minha mãe. Mas eu não posso pegar, né? Contar com o salário dele pra ajudar na casa da minha mãe. Mas a gente faz sim. A gente faz o possível, né? Dentro do possível. E com esse dinheiro, graças a Deus, do YouTube, ajudou muito, né? Não foi muito, mas pra quem não tem nada, ajudou demais. Então, já agradecer a todos que sempre estiveram por aqui. Que sempre estão por aqui, né? Que eu decidi abrir a minha vida pra vocês. Então, eu acho justo vir aqui contar o que acontece. Com o tempo, eu vou contando mais um pouquinho. Pra vocês terem noção, gente. O último pagamento que eu peguei aqui foi no dia 23 de dezembro. Dois dias faltando pro Natal. E peguei 650 reais. E dei pra ceia da minha mãe. E foi o Natal mais feliz da minha vida. Que foi um dia que eu pude dar muito mais. Todo Natal eu sempre dei. Mas esse foi o que eu pude dar muito mais. E eu fiquei muito contente. E eu espero que vocês também estejam contente aqui com os conteúdos. Espero que eu esteja agradando a todos. A todos interessam, né, gente? Que a gente não agrada a todos. Mas eu espero que quem está sempre aqui esteja porque está gostando realmente. E é isso, gente. Agradecer o carinho de todos vocês. E o que vocês puderem contar comigo. Estou sempre aqui também. Beleza? Beijos. Fui. Tchau.